Relaxa galera, vamos para a próxima aqui, eu não vou tentar não trollar dessa vez Aqui ó, uma tática azul, isso aqui dá tempo, isso aqui dá tempo, peguei Isso aí, ninguém quer na minha casa Tem um maluco na casa da frente, que alivia Tem um maluco na minha casa Ah, nem tomei dano Ele tá me tacando bomba desse jeito Beleza Pegar a granadinha O maluco em cima da cara Três pampadas na cabeça Você viu que eu já liguei o tryhard nessa partida, né? Pra compensar a outra que eu perdi a torre Ah, limpei parque agradável aqui Como se fosse torres tortas Beleza, já fiz um cemitério aqui no parque agradável Foi tiro pra tudo que é lado Pampada pra tudo que é lado Vamos ver se tem aquele bolo ali Pegar umas fatias Tá boa, galera Um bolinho aqui Caramba, mano, vou ficar gordão, véi Comer tudo isso de bolo Opa, na verdade, mano Eu queria um bolinho agora, véi Tinha que ter uma parte do mapa congelado Também acho, cara O Ragnarok, ele tem uns negócios assim Que parecem um bagulho de congelado, né? Tipo fóssil Essas coisas Ah, tem um maluco lá no... Mano, o cara tá na casa da ilha lá Tipo, camperando, véi Ah, tem um maluco aqui também Ah, tem um maluco aqui também Não penetriva Ah, tem um maluco aqui também Ah, tem uma expansão Você sabe que não... Ah! Ah Eita Ah 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 Vamos lotear ele rápido Vamos cair fora Eu não vou te pegar a bazooka dele não Eu vou pegar É que eu não curto jogar de bazooka Toda hora que eu jogo de bazooka eu faço merda Mas eu vou pegar a bazooka mesmo assim Vou tentar fazer umas coisas maneiras Vamos embora Para o safe Foi em mim essa bala? Não foi não Opa Tem maluco aqui Mano o maluco tá dando tiro de dentro do gás Sai daí velho Você é maluco Ela fica atacando o gás pra dar bala nos outros Olha as ideias Olha o outro aqui também Eu tenho aqui cante? Não tem Boa Valeu Pelo loot Os caras ficam dando bala dentro do gás Nossa O safe tá muito longe Vou lotear bem rapidão Opa tem um ali Mano a bala passou Do lado Do cérebro do cara Sério cara Você teve uma sorte Muito Eu não erro duas balas dessas Eu já errei uma Agora você fica testando Minha mira meu pais Vambora Tem dois que cante E tem um pad Cara Agora curti Se pá Vou acabar usando esse pad Porque o safe tá muito longe Falando nisso Eu vou usar ele agora Nossa O safe tá muito longe Ih mano O maluco tá dando tiro no bagulho Era Murilo o nome do cara Meu xará Meu Não Não Eu não tapei o teto Meu Deus do céu Fiz a maior merda do mundo Se pá Eu vou morrer Não Era pra patar no que Meu Deus do céu Eu não acredito que eu fiz isso Não acredito que eu fiz isso Eu não tapei o teto Mano Eu tô morto gente Eu sou um cara morto Velho Ah mano Como que eu faço tanta merda Cara Eu não consigo ganhar uma partida Eu tenho uma mira boa Mato os caras tudo Mas eu perco uma partida Porque eu fico trolando Entendeu Eu perco porque eu trolo a partida Fala mano Pelo amor de Deus Cara Eu fui Olha o outro aqui O que você tá fazendo aqui Cara O gás chegando Mano O que você tá fazendo Você quer me dar bala ainda Para que Nós dois tá morto Cara Olha onde tá o safe Mano Os caras não tem noção Das coisas Mano Você quer ficar me dando bala ainda Ah mano Eu trollei de mão Ah esse cara Eu vou conseguir sair do safe Se pá Só porque eu corri Igual um doidado O cara fez eu usar Meu kickante Mano O próprio É mais desastrado Não é isso Oscar Meu Pior que eu tô achando Que é verdade Viu cara Ah e agora Vou tomar Dois de dano Vou sair Só o pó Da rabiola Olha uma maçãzinha Vou sair Só o pó Da rabiola Ó Pronto Meu Deus Eu tô muito cagado Tô vendo um cara Nossa Eu acerto essa bala O maluco tá fazendo compra Teve sorte Sorte que tava dando Com esse carrinho Ó o maluco aqui Meu parça Fala pra mim Que você tem Um kit aí Por favor Cara Tem bazuca Mas não tem cura Deixa eu ver Se tem cura Aqui dentro Não Dá uma olhadinha Por aqui Também não tem cura É gente Questão é a seguinte Estou aqui Com 30 de vida Final de partida Ali tem uma bandagem Não tem cara Ó Cadê o maluco Que tava comandando o carrinho Tinha um cara no carrinho Só sobrou o carrinho Cadê o cara Tá campeando as moitas Tem um balão Em cima da caixa Um balão Em cima da caixa Se pá Eu vou nele Vai servir um kitão Vou tampar Essa parte aqui Eu não quero tomar Bala de Caramba Mais mini shield Ah mano Ó o John Wick Ali ó Já tá Já na minha Ó Ele já tá Querendo vir em mim Já não tô com bastante Material assim Como eu queria Estar Ele achou Outro antes Caramba O maluco Matou outro Com o rifle de caça Vai 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 Kitão Kitão Nossa Vira vira Nice Aqui dá pra tomar Vira vira Acho que dá Dá pra tomar um vira vira Aqui de boa Galera Achei um vira vira Véi Dei um tiro Totalmente cargado Agora Que isso Mano Olha o cara A gente tá construindo Véi Meu bom Eu não quero Ah tem mais kit Aqui também Quase tomou Quase Você toma Viu meu Quase Meu Deus Que bala Véio What Vou até Mano Vou até Clipar isso aqui Véio Na moral Véio Não Você mereceu Sabe o que Ó Na moral Mano Que balinha Na cabeça Meu Deus Cara Nossa Meu Parce Respeita Um pouquinho Nossa Meu Deus Cara Que balinha 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 O que? Era o ultimo! Ah, era o ultimo cara What? Meu amigo Aí galera, esse foi o ultimo Que bala velho, na moral mano Esse eu não trollei, tá vendo? Não trollei, mano, era pra ser duas unhas em seguida Só que na trap nada O Nicholas não veio com esse negócio de na trap Mano, não veio com esse negócio de na trap Eu decepcionei Todo mundo na ultima partida que eu devia matar o cara na trap E o cara acabou me matando, mano E aí 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 E aí